O que é o plano de governo do Lula? Economicamente, nós ainda temos que esperar para ver quem serão os novos ou velhos indicados. Nós não sabemos ainda exatamente qual é o plano de governo do Lula, ele nunca divulgou ao longo de sua campanha. Nós não sabemos quem são os ministros indicados, ele não contou ao longo da campanha também quem era o seu corpo técnico, quem seria o ministro da Economia, que agora o ministério que deve ser desmembrado, novamente deve voltar a se chamar Ministério da Fazenda. O nome muito cotado para esse ministério é o do Rui Costa. O Ministério da Agricultura, que tem três nomes quentes, um é o Neri Geller, outro é o Carlos Fava, outro é o Carlos Ernesto Augustin. Então, são os três nomes quentes cotados para o Ministério da Agricultura, mas sem saber quem vai ser o chefe da pasta, fica difícil a gente estabelecer diretrizes. O que a gente sabe é que preocupa muito o produtor rural a questão da segurança jurídica, direito à propriedade privada, questão de combate a invasões de terra, titulação e regularização fundiária, que estava indo muito bem, se isso vai continuar no mesmo ritmo ou se vai reduzir, inflamando as invasões, como a gente viu já no passado. Outro ponto importante aí é se a gente vai conversar muito com países europeus que estão querendo exigir leis que hoje não existem no Brasil para comprar os nossos produtos. Vamos aguardar o desenrolar, a nomeação dos novos cargos, a determinação dos novos ministérios, que devem aumentar, para a gente continuar aqui entendendo quais serão os desdobramentos reais do que está sendo defendido aí, tá bom?